Entre os dias 19 e 21 de agosto, aconteceu o Integra UESC, com o tema Ciência, Tecnologia e Educação, os desafios da Universidade Pública em um mundo transformado. O seu objetivo foi integrar a comunidade acadêmica e o público externo, incluindo a internacionalização e inovação da Universidade. O evento foi online, promovido pela Reitoria em parceria com as ProReitorias, e contou com a participação dos 10 departamentos que compõem a Universidade. Foi um evento que contou com 100 horas de programação totalmente virtual, um evento que teve mais de 80 ações apresentadas e com mais de 7 mil pessoas inscritas. Foram 18 rodas de conversa, 24 mesas redondas, 16 palestras, 7 minicursos, 5 oficinas e outras atividades que envolveram a participação de estudantes do ensino médio, graduação e pós-graduação, professores da Universidade e da Educação Básica, servidores técnico-administrativos, como também gestores, artistas, produtores culturais e demais categorias da comunidade regional. Tenho certeza que ficará marcado na história da nossa Universidade. E eu quero aqui agradecer a cada pessoa que participou desse evento, especialmente as pessoas que participaram da execução e da coordenação desse evento. Foi um sucesso a partir de um esforço coletivo da comunidade acadêmica da UESC, que teve uma interação fantástica com a comunidade externa.